Oi pessoal, boa tarde amigos, amigas do Arte Que Faz, olha a gente aqui mais uma vez numa tarde recheada de artesanato e com muita novidade, porque olha só, vocês já perceberam aqui que hoje tem parceria nova, a Dremel, que eu tenho muito prazer de fazer agora a primeira live com eles, porque agora a gente tem parceria também, o Arte Que Faz, com a Dremel, e aqui a nossa artesanato super convidada, a nossa querida Ana Paula Alves também, de Dremel. É nóis, hoje estamos aqui de parceria nova. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, pela confiança no meu trabalho. Sim, hoje é novidade mesmo, pessoal, porque vocês não estão acostumados a me ver também, colocando um pouquinho aqui a mão na massa, hoje vocês vão ver, a Dremel me fez, né, ter esse desejo também, de mostrar pra vocês as ferramentas, as máquinas da Dremel, hoje a gente vai usar a Dremel 3000, a micro-retífica, né, que ajuda tanto vocês, artesãos, facilita tanto a vida de vocês, aí ó, ela mostrando aí, ela aparecendo aí pra vocês. E eu vou colocar a mão na massa aqui, vou pegar e vou mostrar como é fácil de trabalhar com essa micro-retífica, que às vezes o nome, aí fica todo mundo com medo, mas como, micro-retífica e tal, nada mais é do que uma super máquina de um tamanho maravilhoso, né, pra você manusear, que vai fazer maravilhas aí, você que trabalha com madeira, com couro, com vidro, aos poucos aqui eu vou mostrando algumas das utilidades dela, que vocês vão ficar com água na boca, com vontade de colocar a mão na massa, como eu fiquei. Aí, quem disse que a Lili não tem habilidade, com a Dremel, com a Dremel facilitou até eu coloquei a mão na massa. Então, a Ana Paula vai fazer esse trabalho maravilhoso que vocês viram aí, essa placa home, que alguns detalhes do trabalho eu vou usar a Dremel 3000 pra vocês irem vendo como que é fácil de utilizar a máquina, tá bom? Então, aí, muito obrigada a Dremel por essa parceria também. Agora, a Lili também é uma consultora da Dremel, então eu tenho uma loja virtual aqui que vocês podem acessar, acessar, olha aqui, ó, tá aqui no lili.ferramentasdremel.com. Vocês entram lá, tem todas as ferramentas aí, as máquinas da Dremel à disposição pra vocês comprarem e eu já vou anunciar já pra você que tá assistindo, que com certeza vai gostar, vai ficar encantado com essa máquina aqui, que vocês entrando lá, olha, tá aí na imagem, entrando na loja virtual, é da Lili como consultora da Dremel, as cinco primeiras pessoas que comprarem ou a Dremel 3000 ou a Dremel 4000 vão ganhar um presentão da Dremel, sabe o que que é? Vai conhecer a fábrica e, além de tudo, vai ter um treinamento lá com a equipe toda especializada lá que vai receber você com o maior carinho. Então, são as cinco primeiras pessoas que entrarem aí em lili.ferramentasdremel.com e comprarem ou a 3000, a Dremel 3000 ou a 4000, tá bom? Mas é importante falar que se você comprar e tiver entre essas cinco, você tem que se responsabilizar aí pelo seu transporte, tá bom? Tem que chegar até lá a Dremel, que é uma marca da Bosch, então fica lá na Bosch, lá em Campinas, então você tem que chegar lá até Campinas e aí sim, aí ganha esse prêmio de conhecer a fábrica, de ter um treinamento super especializado, tá bom? Então, vamos ver quem vão ser as cinco primeiras aí que vão comprar e vão ganhar esse presentão. Já fica aí também essa novidade, a Lili tem a loja online aqui da Dremel como consultora, né? E aí você entra lá, vê também tudo sobre as outras máquinas, não só sobre a 3000, tem um monte, né? E os acessórios, só essa daqui tem mais de 200 acessórios, então imagina o que desse tamanho aqui você consegue fazer, que é algumas, né? Acho que eu vou usar uns três hoje. Vocês já vão ficar com água na boca, imagina se conhecer, né? O resto. Mas, Ana, vamos começando o nosso trabalho, né? Vamos lá. Bom, vamos começando comigo mesmo? É você que inicia hoje. Ai, meu Deus! Bom, vou mostrando aqui pra vocês, como eu falei, como é fácil, você tem lá um pallet. A Ana vai fazer uma placa, né? Decorativa, home, né? Como vocês estão vendo. Vocês estão vendo que os cantinhos aí estão certinhos, né? Do pallet, mas vamos dizer que eu quero cortar, quero deixar menor, eu quero fazer uma gracinha nos cantos, né? Aí, o que que eu faço? Vamos lá pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Cadê? Cadê? Isso tá o de baixo. Ai, 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 ai. Eu pego aqui a minha dremel, então, vamos dizer que eu quero aqui, ó. Ela tá mostrando bem aqui. Eu quero cortar este cantinho aqui. Tá pegando, ó? Quero cortar este cantinho. Então, eu vou lá com a minha dremel 3000. Olha só que facinho. Vai fazer só um pouquinho de barulho, mas não tem problema, tá? Ó. Aí, eu ligo ela aqui. Pega aqui, posiciona, ó. E mande ver, ó. Cortei aqui. Aí, vocês vão ver que não ficou retinho, porque eu também não trabalho todos os dias com a dremel, mas assim, a segunda vez já ia ficar mais retinha. Aí, o que que eu faço? Depois eu dou uma lixadinha que ela também tem como acessório, tem como acessório, a lixa também. Um dos acessórios, essa daqui foi só pra eu cortar. Vocês viram aqui rapidinho? Então, facilita muito, é muito prático, né? Sim, dá pra fazer uma decoração, né? Sim. Mudar o estilo do teu pallet, ou você pode fazer uma placa menor e sobrepor o pallet. Isso. Né? A gente pode fazer... Quero cortar aqui, ela tá muito grande. Diminuir o tamanho dele. Eu cerro aqui. Essa foi a serrinha, né? Que eu usei, né? Isso mesmo. Mas depois, mais pra frente aqui do trabalho, eu vou mostrar como que eu vou lixar e não vai ficar assim, mal acabado, porque eu vou passar a lixa, que é o outro acessório, tá bom? Então, isso aqui foi pra vocês verem como é fácil. Porque se até a Lili pega aqui na dremel 3000 e faz, você com certeza faz, né? Você é artesã que já tá acostumado. Bom, antes da Ana começar também, deixa eu pedir aqui pra vocês que estão participando, mandarem seus beijos, fala de que cidade vocês são, né? Se já usa dremel, qual dremel que você tem aí em casa. E aí, curte, comenta, compartilha. Quando chegar em 50 mil pessoas de alcance, hum... Aí eu paro tudo e faço uma pergunta que tem a ver com qualquer coisa que a gente tenha falado aqui. Sai na hora, ela pergunta. A primeira pessoa que acertar vai ganhar um avental da Dremel autografado, tá bom? Eu coloco aqui o meu nominho aqui, autografo. Com o maior carinho, vocês recebem. A primeira pessoa que acertar vai receber em casa, tá bom? Então, vamos lá. Eu movimentar pra chegar em 50 mil de alcance e eu fazer a pergunta. Com certeza. Depois eu faço outra no final, tá bom? Vamos lá, né? Vai ficar tudo bonito, né? Bom, Ana, então vamos dizer que eu já fiz uma gracinha, já cortei. Então, nós vamos iniciar aqui. Eu tô de assistente, tá, galera? Hoje eu vim de assistente. É nada. Ela vai preparar as peças e eu vou trabalhar aqui com tinta pra vocês, tá? Então, essa peça aqui, eu já trouxe adiantada. Nós vamos fazer uma placa, que é uma placa que vai ser usada em área externa, então eu já preparei ela com goma laca, tá? Sempre que a gente vai usar peças em área externa, que precisa de ficar no tempo, então eu vou sempre preparar com goma laca, tá? Eu já dei uma demão de goma laca e já lixei com uma lixinha 320. Então, eu vou começar o processo do envelhecimento aqui. Eu vou fazer um envelhecimento diferente hoje. Eu vou trabalhar o envelhecimento com tintas metálicas, tá? Então, ele vai ter um fundo envelhecido, porém metalizado. Então, eu vou usar aqui, pra iniciar, o gel envelhecedor azul índico. Tá? Eu tô trabalhando com esse tom de azul no fundo. Que é lindo, né? Ele é bem bonito. É um azul que até parece azul aqui. Isso. Vamos lembrar que é um gel envelhecedor, ele tem transparência por ter gel na composição, né? Tá. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma esponja. A minha peça já tá bem lisinha, tá vendo? Bem lisinha. Aqui, com a esponja, eu vou puxar o gel. Uma esponja macia, gente, ó. Bem macia. E vou só fazer o tingimento do meu palet. Ai, com a esponjinha mesmo, né? Isso, só com a esponjinha. O próximo passo, nós vamos fazer de pincel. Tá. Tem um monte de gente assistindo aqui, mandando beijinho, falando que tá compartilhando. Isso mesmo. Vamos compartilhar, chamar todo mundo pra assistir esse programa especial que eu tô fazendo aqui com a Ana Paula, pela Dreme, a nossa nova parceira. E aí, pra vocês conhecerem mais também, né? Isso mesmo. Sobre essa micro-retífica que muita gente quer, mas fica assim, nossa, o que que eu posso fazer com ela, o que eu não posso? A gente vai demonstrar aqui algumas só, né? Porque são tantas utilidades. Verdade. Olha só. Então, eu já passei o meu gel aqui. A minha peça já tá toda tingida. Esse é o fundo da minha peça pra receber as tintas metálicas, tá? Tá. Eu vou dar só uma secadinha, se quiser ler o comentário do pessoal aí. Ah, um monte. Tem a Keline Vidal de Delmiro Gouveia, Lagoas. Um beijo. Um beijo. Cristiane Coelho de Votorantim, São Paulo. Nossa, um beijão. Brusque, Santa Catarina, Melita Becker. Olha. A Vivian Seben. Queria ter visto ela funcionando. Daqui a pouco eu vou cortar um coração. Também vou cortar um coração com a Dremia 3000, viu? Vocês vão, fica de olho, Keline. Rose Carminato de Cachoeira de Macapu, Rio de Janeiro. Angel Coutos. Ai, linda. Beijo. Beijo, amiga. Sonho de consumo de todas as artesãs. Eu necessito, Angel. Entra lá na loja da Lili. Lili.ferramentasdremel.com. Porque aí você vai ver também as outras, né? Mas se você for uma das cinco primeiras que comprar ou a Dremel 3000 ou a 4000, aí você vai ganhar aquele prêmio lá que eu falei agora há pouco. Vai conhecer a fábrica, vai ter um treinamento super especial lá. Então, vale visitar lá, né, Ana? Isso. Beijo, Angel. Então, eu tô colocando já aqui as metais que eu vou trabalhar, tá bom, Lili? Eu vou puxar aqui um pouquinho, ó. Eu já coloquei na bandeja um pouco da tinta metal ouro velho. Agora eu tô colocando um pouquinho da PVA metal martes. São todas tintas PVA, tá? Tá. Eu tô colocando um pouquinho da tinta PVA azul infinito. Tá? Eu tô trabalhando com dois tons, é, três tintas metais com pigmento dourado. E tô trabalhando uma com pigmento prateado, que é o azul infinito. Tinho. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho do outro tono dourado. Olha aqui, a Rosânia Fazione falou que comprou na Mega de 2017 e é divina, Adriana, tá vendo? Todo mundo que compra, realmente aí começa a fazer tantos trabalhos, né, facilita. Tanto tempo que você deixa, né, de gastar e ficar com a lixa lá e de cortar. E você pode fazer tudo na sua casa. Isso vale tanto. A gente ouve muito, né, vocês falando. Verdade. Você pode reinventar as suas peças, né? É, o tempo que ganha, né, o trabalho. Exatamente. Olha só, agora a gente vai trabalhar com pincéis de cerdas duras. Tá. Eu vou trabalhar sempre com eles hidratados, eu vou deixar um aqui já no tanquinho, eu vou puxar aqui o tanquinho. Deixa pertinho. Pra ficar mais fácil pra que todo mundo veja. Eu vou trabalhar com ele hidratado. Não precisa estar encharcado, tá vendo? Eu tiro o excesso. E vou pegar a tinta metal ouro. Eu vou iniciar, eu já deixei as tintas aqui na sequência que vão ser utilizadas, tá? É uma pátina metalizada. Metalizada. Então, aqui, olha, eu vou trazer a minha tinta metal. Vai passando assim, né? Isso. Sempre puxando num sentido só, tá? Você pode colocar ela aqui de qualquer forma, mas você vai sempre esticá-la. Hum. Depois, até o final. Não tem problema se alguma área ficou sem. Elas vão se fundir aqui na medida que eu for passando as outras cores, elas vão se misturando. Então, depois você não vai conseguir encontrar uma única cor no final da pintura do pallet, tá? No final fica lindo, lindo, lindo. Quando ela começar a prender um pouquinho aqui, o pincel não estiver deslizando, você hidrata um pouquinho ele. Tá. Essa água vai ser importante na mistura dos tons. Uhum. Olha aqui a Cristina Dudas lá da Romênia, a Bucaresti. Cristina, você tá sempre com a gente, né? Muito obrigada pelo carinho. Beijo, Cristina. Tá assistindo todas as lives. Que legal. Lá são 10h14 da noite. 22h14. Ei, Cristina, um beijão pra você. Tão bom saber que vocês estão longe, tão perto. Tão bom, né? Muito bom. Olha só, o pincel é hidratado, eu só tirei o excesso da tinta ouro e vou com aqui um PVA Marte. Tá. O mesmo pincel, tá? Uhum. E eu vou misturando as cores. Bem solto. Tá. Agora eu não vou puxar pras pontas, porque eu quero só dar uma misturada nos tons aqui. Olha aqui, a Jussara Cardoso perguntando. Eu perdi. Que máquina é essa? É a Dremel 3000, que eu já cortei aqui um pedaço, né? Do MDF. Vou cortar mais um coração, vou lixar. Vocês vão ver também eu gravando, sabe? Gravando também um coração, que tem também o acessório, né? Que é de gravação. Tem mais de 200 acessórios. Então, a máquina é essa. A Dremel 3000, viu? Olha, Lili. Aqui, ó. Eu já tô seguindo o processo. É a mesma coisa com todas as cores, tá? Sempre na mesma direção. Na mesma direção. Vai sem medo. Sem medo. Pouco produto, tá vendo? Ó, eu puxo aqui com o meu pincel. Tá. Dos dois lados. E vou metalizando todo o meu palette, tá? Essa é a parte não metalizada. Olha como fica bonita. Nossa, muito obrigada pela audiência. Muita gente assistindo e mandando coração e beijo. Que delícia. E falando que adoro a você. Obrigada, gente. Muito obrigada. A Napola é demais mesmo. Patos de Minas, São Gonçalo. Quem é de Patos? É a Lina Camargos. Oi, Lina. Um beijo. A terra da Nayara. Um beijo pra minha amiga Nayara Tatiana. Olha. Vamos lá. Vamos colocar quem tem Dremel, quem já usa Dremel. As maravilhas que você faz aí com a Dremel. Vamos conversando. Oi, Virginia Stable e Virartes. Beijo, Vi. Beijão pra você. Olha só. O verde, ele vai entrando por último. E a gente vai tendo uma metalização bem bonita, ó. Tá. Mesmo com todos esses tons de tinta metal por cima, a gente ainda vê o fundo do gel. Aham. Porque estamos trabalhando com água. E o gel também fica ali translúcido. Olha só. Aqui, nessa etapa, você faz como você quiser. Se você achar que precisa de um pouquinho mais de PVA Marte, você vem aqui e ilumina um pouquinho mais com o Marte. Ah, isso é de acordo com o gosto, né? Isso, agora é o gosto, ó. Eu gosto um pouquinho mais iluminado. Então, eu vou trazer aqui o Marte um pouquinho mais. Vou dar uma realçada nele em alguns lugares, olha. Você percebe que o ouro embaixo, ele ilumina mesmo as outras cores por cima, tá? Então, eu vou dar só uma tonalizada de Marte aqui, ó. Mas é sempre bom não deixar a marca da pincelada, ó. Se não deixar a marca do pincel. Deixa ela bem fundida, os tons, ó. Sim. Eles vão todos se fundindo. Aqui é muito do gosto pessoal de cada um, Lili. Tá. Tá bom? Nessa etapa, eu já trouxe adiantado. Pra gente não precisar ficar secando. Vamos fazer a mágica agora aqui. É. Vou tirar esse aqui. Vamos pôr ele pra descansar. E calma que eu vou usar mais da Dremia 3000. Ih! Vocês vão ver. Eu cortar um coração, eu gravar um coração, eu lixando, tudo. Olha o tamanho, né? Perfeito, né, Ana? E bonitinha, né? Parece ferramenta feminina mesmo. Ó, é. Aí você vê lá, micro, retífica. Pra que ficar com medo? Nada mais é do que essa máquina, né? Isso é pra tirar a nossa dependência dos homens. Sim. Ô, nossa, vai lá e pega, faz de tudo e lixa, né? E corta, faz tudo. Exatamente. Com essa máquina. Olha só. Então aqui eu tenho um palete seco. Tá. Vocês percebem que as nuances ficam diferentes. Eu posso fazer 10, 20, todos vão ficar um diferente do outro. Olha o brilho, olha que lindo. Tá? Mas aqui você vê o brilho do metal. Sim. Nessa etapa, eu trouxe uma... É, carimbadas. Eu vou carimbar. Ah, legal. Eu vou usar um carimbo aqui, olha. De craquelê, pra dar uma ideia de craquelado no fundo desse palete, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui, ó, com a tinta off-white. Se eu colocar de cor muito escura aqui, ele não vai aparecer. Tá. Aí depois vem um segredinho, eu vou envelhecer a minha carimbada. Tá. Tá bom? Vamos mandar um beijo pra nossa amiga Angelina, o carimbo é dela, né? Isso, da minha parceira Angelina, do Canto em Canto. Obrigada, Angelina. Que sempre me ajuda aí com os carimbos. Todos os carimbos que eu tô utilizando aqui hoje é dela. Muito legal. Beijo, amiga. Esse faz muito sucesso. Esse é aquele queridinho, né? Que todo mundo quer ter. Olha aqui, um beijo pra Evelyn Manzoli, que tá assistindo a gente, parcerona. Beijo, Evelyn. Beijo, Evelyn. Quantos beijos, Evelyn. Olha só. Pode falar o nome da máquina? Não consegui anotar. É a Suzy Alves. É a Dremel, micro-retífica, né? Dremel 3000. Ah, eu tô aqui com o Johnny, com o Leandro. Tô aqui da Dremel, né? Vieram aqui assistir e qualquer dúvida também, eu vou perguntando pra eles. Tô bem assessorada, viu? Isso mesmo. Olha só. Eu estiquei numa bandeja a tinta off-white e já puxei a tinta aqui, ó. Tá. Então, eu vou bem no canto do pallet. Vou segurar o meu carimbo e vou pressionar. Isso. A gente tem o craquelê. A gente vai carregar novamente e vamos aqui fazer a dremel. Ah, que legal o efeito. Aí, nos cantos, se eu tivesse cortado, né? Exatamente. Com a máquina. Ele iria sobrepor o corte ali, tá? Isso, olha bonito. Mas, se você quiser depois, eu faço a carimbada aqui com a tinta escura. Tá. Tá bom? Pra aparecer ali no corte. Isso, ótimo. Vou puxar um pouquinho aqui. Depois que cortar. Eu vou dar uma emendada aqui, olha. Depois que eu fechava. Tá vendo, ó? A emenda vai ficando perfeita, porque os acabamentos dele não é fechado. Tá. Tá bom? Então, a gente pode pôr aqui no cantinho. Olha, um beijo pra Belém. Bosnia. Hello from Bosnia. A Selma Sedarevick Ismail Begovic. Putz. Devo estar falando errado, mas é a Selma Sedarevick. Puxa, muito obrigada. Kisses, hello. Essa retífica deve ser maravilhosa pra cortar as madeiras dos meus carimbos. Independência do marido. Amei, Angel. Isso mesmo, ó. Isso. Pra manter a sua produção aí, Angelina. Independência. Você pega lá a sua máquina e faz o que você quiser com ela. Exatamente. E ganha tempo, Angelina. Ganha tempo. Isso que é muito bom. Eu vou dar uma secadinha aqui bem rapidinha, tá, Lili? Tá. Deixa eu pôr o carimbo aqui pra ele não secar. Puxa, saludos do México, Jaque Mirelle. Exato. Ah, onde encontra esses carimbos da Edna Dias é da Cantos em Canto. Não, Canto em Canto. Não, Canto em Canto. Canto em Canto. Mas pode falar com a Enzo Couto que tá tudo bem. É. Olha aqui a Tati Gonçalves. Oi, Lili. Quando vi na chamada inédito, Lili fazendo artesanato, vim correndo. Tá vendo, Tati? Então, pra me fazer, vir aqui e colocar o avental, tudo, colocar a mão na massa, é porque eu vi que realmente era fácil de manusear. Manusear e eu fiquei encantada, mas eu falei, nossa, porque eu sou meio assim, sabe, receosa, aí vejo máquina, ai meu Deus. Aí eu vi que é tão fácil que você me trouxe aqui pra fazer. Olha só, Lili. Inédito. Lembra que você falou da pecinha lá? Eu vou pegar o canto que você já deixou lixado e vou carimbar, pras meninas verem que vai dar um acabamento. Aquele canto superior já tá lixado. Ah, é verdade. Então eu vou esticar aqui, ó. Muito bem. Tô fazendo com o betume mesmo, tá? Ó, tô trabalhando o betume color mogno, que é o que eu vou usar pra envelhecer toda a minha peça, tá? Tá. E aí vocês vão ver lá no MDF cru, ele vai aparecer bastante. Aham. Bem no cantinho que a Lili já cortou. Isso. Tem vermelho metalizado? Não existe vermelho, mas acho que tem. Já é rubi. Tem, tem também, tá, Keline? Ó, então vamos lá. Ó, esse canto aqui, ó, tá lisinho, tá vendo? Ó, dá até pra ver na imagem. A Lili já lixou. Já lixei, mas vou lixar no cantor. Mas ela vai mostrar o outro canto pra vocês lixarem. É. E a gente entra nele aqui, ó. Ó, o carinho. Ai, ó lá, fica legal. Olha o efeito que ele dá. Tá vendo? Tá vendo? Então é mais um detalhe que você pode agregar ao seu pale. Tá vendo? Você faz o corte e decora esse corte. É. Depois dele finalizado, você pode fazer a sombra. Vem aqui, ó. Eu podia ter cortado arredondado assim, né? Poderia. Ó, você vem aqui e pinta. É. Bem pintadinho, ó. E entra um pouquinho. Dando um efeito de sombra. Olha aqui a Adriana Leonel. Ela tá falando que ela é de Madri, ela é da Espanha. Olha o acabamento. Não, fica lindo. Beijo, Adriana. Ela é lá da Espanha, ela faz decupagem e as ferramentas ajudam muito isso. Mas ajudam mesmo. Muito, né? Tá, então aqui desmistifiquei que o cantinho não dá pra dar acabamento, né? Dá, dá, dá sim. Então vamos lá. Agora, lembra que eu falei que a gente ia envelhecer todo esse craquelê? Com o pincel de cerdas duras e o próprio betume mogno. Eu vou puxar um pouquinho aqui. Ah, é? Você vai envelhecer. Isso. Vocês vão ver que dá pra ficar mais bonito. Vou puxando bem leve, de fora a fora. Olha como vai ficando lindo. Nas beiradas, vocês sobem um pouquinho mais. Ele vai marcar aquele branco sobressalente aqui, né? Em cima do meu pallet. Olha como vai ficar bonito. Sempre quando vocês fazem isso, eu acho que é outro acabamento, né? Muda, né? Muda. Putz, a Thaís quer ganhar uma peça feita por mim. Thaís, agora eu vou começar a fazer? Você vai ver. Hein, Thaís? Bom, vamos ver. Vamos chegar nos 50 mil, né? Pra vamos ver quem vai ganhar o avental da Dremel. Eu vou colocar aqui. Vou assinar aqui, dar um autógrafo, né? Com carinho, com coraçãozinho pra vocês. Puxa vida. Mas tem que curtir, comentar, compartilhar. Tá perto de 50 mil, diretor? Falta um pouquinho? Então, vamos lá. Vamos curtindo mais. Adorando estas dicas, sou de São Paulo Capital, é a Nê Caxito Sato. Beijo, Nê. Obrigada. De Gravataí, Grande do Sul, Elizabeth Melo. Trabalho lindo, Edileuza Rosa, um beijo. Técnica interessante, a Cristina Dudas, lá da Romênia. Será que essa técnica dá certo em parede, Karen Marins? Dá sim. Dá certo? Dá sim, Karen. Karen, um beijo pra você, Karen. Ah, lembrou quem é a Karen. Lembrei. Será que é ela mesmo? É a Karen Marins, não é? É que pela fotinho eu não tô conseguindo. Beijo, Karen. Beijo, Karen. Ah, pela fotinho eu não tava reconhecendo. Um beijão pra você. Luiz Poletti. Aí, Lili, agora sim. Aí, Luiz, viu? Então, é isso aí. Porque se até eu conseguir mexer, manusear a máquina, todo mundo consegue, né? Então, a gente quer ver todo mundo aí facilitando o trabalho, usando a praticidade das máquinas aí da Dremel. Compra que, olha, com certeza vocês vão ganhar muito tempo. Com certeza. É muito prático, muito fácil de usar. Pode fazer com a bucha esse envelhecimento? Você não controla tanto. Com o pincel você consegue controlar, mas se você quiser fazer com a esponja, pode. Tá. Eu tentei trazer aqui a pintura hoje, tirando um pouco a esponja, né? Tudo tá sendo feito com a esponja. Então, a gente tem pincéis divinos que fazem efeitos bonitos também. E você consegue controlar, né? Mas se você quiser fazer com a esponja, fica à vontade. Tá bom. Tá bom? Então, aqui, olha, a gente já tem o fundo do palette todo pronto. Sim. Tá bom? Então, eu fiz aqui, pra agregar valor à peça, essa pecinha aqui, que é onde a gente vai colocar. Acho que eu vou deixar aqui. Sim. Não, eu vou judiar do Marcelinho. Essa pecinha, que a gente vai colocar os vazinhos, que a Lili também vai trabalhar neles, tá bom? No vazinho, né? Tá? Você antes vai fazer... Eu já... O que eu fiz nele tudo? Eu preparei com goma laca, porque é uma peça que vai ficar em área externa. Depois eu dei três demãos, porque eu queria bem branquinho, de off-white, tá? Três demãos de off-white, aí ele ficou bonitão assim. E agora, eu vou usar um carimbo de tijolinho. Tá. Tá? Então, agora a gente vai carimbar de novo de tijolinho. De tijolinho. Também na Gelina, que legal. Isso. Tijolinho, craquelê, tem bastante modelo. Hoje tem bastante carimbo. Sim. Nossa, tem disso do Chile também assistindo a gente. Elita Souza. Quem quiser de outros países, Johnny? Também pode entrar na loja. Tem lojas que vendem. Também que... Sim. Porque muita gente aqui de Portugal, Chile, Argentina, vão ficar de tom de olho aqui, né? É bom saber. É só escrever também para a Dremel, né? Para ter mais informação, né? Entra no site. Tem o site de ferramentas da Brasil. Ah, é. Dremel Brasil, isso. Tá no título da live? Tá marcado. Dremel Brasil. Aí quem quiser mais informações, que for de outro país, também pode ir lá escrever, né? Muito bem. Então, olha. Aqui eu estou trabalhando com a tinta PVA, laca vermelho, que é para fazer o tijolinho, tá bom? Tá. Carimbando. Pegando a tinta aqui. Não, os carimbos não servem só para os paletes, não. Servem para muita coisa, né? Não, servem para bastante coisa. Aqui o carimbo está agregando ao trabalho, gente. Sim. Aqui, ó, eu vou virar o contrário, porque eu quero ele tortinho. Aí. Tá vendo, ó? Então, vai fazer aquela meia parede de azulejo. De azulejo, ó. De tijolo. De onde eu tirei azulejo agora? Tijolinho, né? Tijolinho. E fica de olho aí, que eu já vou cortar o coração daqui a pouco, né? Isso mesmo. Se você já quiser ir preparando o coração, aqui eu vou dar uma secadinha e vou dar uma leve envelhecida. Não, acho que aqui eu vou... É melhor eu esperar você chegar nas letras, para elas entenderem, né? Tranquilo. Vou dar uma secadinha bem rápida. Tá. E vou mandando os beijos aqui para a Nilva. Paixão de Goiânia. Maravilhoso tudo isso. Que bom, Nilva. Fala oi para mim, Marilene Fernandes Miranda. Um beijão também. Beijo, Marilene. Minha teacher amiga, Cristina Agostinho. Cristina, amiga querida. Maravilhoso o trabalho. Um abraço e graças por esse hermoso trabalho. A Anitta Zamorano. De onde você é, Anitta? Escreve aqui para a gente. Salvador Tereza Sena. Nossa, aqui é muita, muita gente. Muita gente. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Olha só. Agora, eu vou dar uma envelhecida também nessa placa. Um pouquinho do betume. E eu vou trabalhar a pátina seca. Aí o meu tijolinho também vai ficar bem envelhecido. Esse é o betume color? Betume color. Estou trabalhando com o betume color mogno, tá? Eu vou usar ele em todo o envelhecimento da peça. Em todo. Sim. Tá? Aqui, ó. Mas também com essa Dremel 3000, se eu pegar, como eu vou fazer o coração que vocês vão ver, né? Se eu pegar uma placa de MDF, eu posso fazer o que eu quiser, né? Você pode fazer o desenho que você quiser nela e eu venho envelhecendo. É. Não é? Fica lindo. Eu vi esse formato aqui e já pensei, né? Você pode fazer o corte. Posso fazer esse corte aqui, ó. Pode. Eu tenho lá a placa de MDF, eu pego a Dremel 3000 e faço o corte que eu quiser. Risco, né? Faz o risco e você faz o corte da peça que você quiser. Porque muita gente tem as placas aí, né? E pra cortar tem... Isso aí, nada que... Imagina, ficar pedindo pro marido. Não, não, não. É toda a independência que você precisa, tá aqui, ó. Na Dremel 3000, com toda essa facilidade aqui de uso, né? Show! É o Sérgio do Espírito Santo. Beijo, Sérgio Ribeiro. Tá achando show. Muito bem. Obrigada, Sérgio. Ah, Milene de Oliveira Souza, tá achando lindo. Beijo, Milene. Beijão. São Bernardo do Campo, a Sônia Barros. O Brasil todo no Arte que Faz. Sim, Thaís? Um beijão, linda. Sempre com a gente. Isso. Quem quiser saber mais sobre a Dremel, é só dar um pulinho lá no site. Aí o site tá completo lá. Vocês vão saber tudo, né? Também na loja da Lili, lá, né? Na Dremel. Vocês também vão saber tudo sobre todas as máquinas. Então, tem todas as especificações, os acessórios. Tá tudo lá. Bonitinho pra vocês. Você vai tirar dúvida do pessoal, Lili? Também pode escrever que a gente tira a dúvida, né? E responde. Pode ficar à vontade. Porque aparecem muitas dúvidas, né? É natural. Então, é só perguntar que também tem as respostas. Tá. Então, aqui, ó. A gente já tem a placa toda envelhecida. Tá? Já. Já. Toda envelhecidinha. Hum. E aí, a gente vai partir pra outra etapa, que é colocar aqui na lateral as letras. Sim. Do lar, né? Que aqui tá em inglês, que é o O. Então, aí você comprou pronto, né? Essas eu comprei pronta. Mas eu poderia cortar também essas letras. Você poderia cortá-las, como você vai cortar o coração, que vai entrar aqui no lugar do O. Então, ó. Vocês estão vendo ali, finalizada? Tem. Pra deixar diferente, a gente quis fazer, né? Ao invés de colocar o O, foi um coraçãozinho cortado numa placa aqui de MDF, que eu vou cortar agora pra você. Eu já comecei a cortar, né? Pra não demorar muito. E agora eu vou voltar aqui. E o Marcelinho vai mostrar aqui. É! Eu colocando a mão na Dremia 3000. Enquanto você corta, eu vou envelhecendo as letras. Isso. E vocês vão ver como é fácil. Olha, eu já risquei, né? Então, o que que eu fiz? Eu só coloquei um moldezinho aqui. Coloco aqui, Marcelinho? Tá bom? Coloquei um moldezinho. Pra fora, né? Deixa aqui. Aqui. Eu fiz um moldezinho, coloquei o molde aqui, risquei, né? Um coração. E já comecei a cortar aqui. Tá tudo meio assim, porque eu vou lixar. Aí eu venho aqui. Ligo. E na dremia. Aí eu deixo um pouquinho pra fora aqui, ó. Seguro bem. Cortei meu coração. Olha aí. Pronto. Aí eu pego o coração pro chão. Deixa eu ver. Aqui, eu preciso fazer esse acabamentozinho aqui que ficou, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu vou colocar mais pra fora, né? Porque ficou meio... Aí eu venho aqui. Ó. Vamos lá. É que aqui eu tenho que é melhor com a lixa, né? Melhor com a lixa. Porque eu fiquei... Eu, né? Que eu fiquei com o meu nervoso. Eu teria que deixar aqui mais rentezinho. Então eu pego a lixa, né? Vamos mostrar já com a lixa? Vamos? Então a gente só vai trocar aqui, ó. Vai colocar a lixa, que é outro acessório. E eu vou lixar aqui. Aí eu consigo tirar tudo, né? Consigo, né? Olha, eu vou lixar bonitinho. Tem um outro coração aqui? Ah, não. A gente já pegou, né? É o outro que já foi pra placa. Então já vamos lixar esse coração. Agora é só trocar o acessório. A gente já vai colocar a lixinha. Eu lixo aqui e vou lixar também aqui a bordinha. Que ficou meio sem... Vou até mostrar aqui pro Marcelinho. Qual que é, ó? Essa aqui, tá vendo, ó? Que ficou meio... Ó, tá vendo? Meia boca, porque precisa lixar. Aí eu já aproveito e mostro a utilidade da lixa aqui. Vocês não vão reparando muito, porque eu também, né? Tô meio que começando agora. Aqui. Aí eu pego aqui a lixa. Vamos ver aí. Tchau. 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 Amém. Bom, vocês viram no coração, agora eu vou mostrar nesse aqui que é retinho, ó. Vou virar pro Marcelinho. É esse, né, que tá mais com... Não, acho que esse aqui é melhor. Isso, mais pertinho. Ó, se eu pego assim, eu faço assim, ó. Tá. Uh! Ih, acho que saiu da tomada, não foi? Peraí. É, acho que saiu da tomada. Não? Ih, só um pouquinho, gente, acho que saiu da tomada aqui, ó. Alguma coisa aconteceu, mas não tem problema. Ó. Ih, o que será? Ah, o que será? Mas deve ter... Alguma coisa saiu aqui do... Ixi. Tocou de tomada, vamos ver. Não, não liga. E agora? Bom, a gente vai ver o que aconteceu aqui, se é da tomada alguma coisa e a gente volta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês viram, né, como é facinho. Eu vou passando aqui a lixa e vai tirando todas essas imperfeições, as rebarbinhas aqui. Alguma coisa aqui de... da tomada. Vamos ver aqui, nosso técnico aqui. Aí eu volto aqui, tá bom? Porque aí eu lixo mais o coração e lixo aqui pra vocês verem. E tem a gravação também do vazinho, né? Vamos lá. Olha só, enquanto você tava lixando lá ali, cortando, eu já carimbei a minha letra e dei uma envelhecida. Tá. Tá? Ela ficou aqui toda envelhecida. Essa placa, agora, a gente vai fazer uma selagem nela, a proteção. Tá. Eu vou usar o diluente sólido. Tá. Mas você já tem o coraçãozinho cortadinho, né? Que a gente cortou antes. Não, eu colei na outra placa. O vermelhinho já tava lá, tá. Tá. Então eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazendo aqui, enquanto a gente tenta arrumar ali a questão da máquina. Tá. Deixa eu pegar aqui um paninho. Com um pedacinho de malha, eu vou pegar o diluente sólido, que é uma sere incolor. Ahn. Tá? Lembrando que como é uma peça que vai ficar em área externa, precisa ser protegida. Uhum. Tá? Você faz uma proteção antes e uma proteção depois. Tá. Tá? Então eu vou passar o diluente sólido. Porque é uma placa home, né? Se a maioria você vai colocar fora. É, como ela vai fora, eu vou colocar em área externa. Tá. Se a pessoa quiser usar em área interna, aí você não precisa de tanta proteção. Sim. Tá bom? Mas pra área externa é sempre bom. Tá bom. Vou mandando um beijo pra todo mundo que tá aqui com tanto carinho. Isso mesmo, Tereza. Tô fazendo. É, pode ser. Pode ser que ela se superaqueceu. Pode ser também. Beijo, Vera Dutka. Beijão. Saludos do Costa Rica. Maria Liliana. Nossa, lá da Costa Rica. Liliana Rojas. Beijo, meninas. Obrigada aí por estar com a gente, né? Boa. Muita gente aqui. Londrina, Cristina Lima. Muito bem. Olha só. Agora, a gente dá um tempinho pra ela secar e dá uma lustradinha que o brilho volta. Tá? Ele volta mais suave e mais volta. Aham. Tá? Isso. Gente, eu tô usando pra isso uma malha de camiseta, tá? Sobrinha de camiseta. Essas malinhas, né? Que você não usa mais. Olha só. Sobrinha de camiseta. A gente corta assim, ó. Tá. E usa, tá? É importante não ser um produto, um paninho com muito pelo, né? Pra não ficar na tua peça. Tá? E a gente ilustra tudo. E a gente tem esse resultado. Tá bom? Tá lindo isso. Tudo isso deve ser encerado ou envernizado com um verniz geral ou um verniz em spray, tá? Um aerossol que é mais forte, tá bom? E a gente vai fazer a colagem dessa peça. Lembrando que essa peça, você vê que ela tem um furo aqui? Esse furo pode ser feito também com a máquina. Tá. Tá? Você pode furar, parafusar. No caso aqui, a Lili já fez o furo antes pra gente. É. Eu vou colar e depois vocês parafusam. É, porque tem essa também. A máquina vem com vários acessórios, né? E inclusive uma broca que a Lili fez o furo aqui pra gente. Isso. Aí já dá pra deixar pendurar ali. Se fosse só ele na parede, também. Se fosse só ele. Pode ser usado só ele. A gente fez uma composição toda na placa. Tá? Então, olha só. Eu vou trabalhar aqui fixando essas peças que eu já deixei encerada. Sim. Bom. Vou pôr aqui cola branca extra. Vocês veem que é produto que vocês têm em casa, né? Cola branca extra. Isso, todo mundo tem. Eu tô trabalhando aqui com a cola branca extra, que é de um pouquinho mais forte, né? Aí cola mesmo, né? Ela segura. A madeira na madeira. Isso. Ela demora um pouquinho, lógico. Tem um tempinho dela de secagem. No verso da letra, a gente vai passar um pouquinho da cola. Aí. Isso. E vamos começar a fixação das letras. Já pensou você poder fazer um monte de letra, né? De recortes, você mesmo fazer em casa? Isso. As meninas que trabalham com decoração de festa, podem preparar as letras que vão nas mesas, né? Ah, é verdade. Hoje usa muito, né? Então vai... Exatamente. Coloca na verdade. Aquelas letras que vão na mesa. São cortes retos, né? Sim. E também vende só os acessórios, né, Johnny? Muitos acessórios. Então, quem tem a máquina e depois quer saber de mais acessórios, são mais de 200, gente. Isso mesmo. Adquira já a sua Dremel. Vamos ter a micro-retífica Dremel 3000 ou a 4000, que também é maravilhosa. A lili.ferramentasdremel.com As cinco primeiras vão ganhar aquele prêmio maravilhoso da Dremel, hein? Conhecer a fábrica lá em Campinas, né? Lá na Bosch. Vocês sabem que a Dremel é uma marca da Bosch. E ainda vai ter um treinamento especializado. E a única coisa é que tem que se responsabilizar pra chegar até Campinas, tá bom? O prêmio é conhecer, fazer parte, né? Participar do treinamento. Mas você tem que chegar até lá Campinas, tá bom? Aí fica por sua conta. Mas já é um prêmio, né? Um presente maravilhoso. Porque entrar lá na fábrica, eu já fui. É maravilhoso. Eu se trato com o maior carinho. E você vê toda aquela dimensão, né? Aquela fábrica grande, maravilhosa. E receber o treinamento correto do produto que você adquiriu. Entendeu? É uma coisa espetacular, né? Porque hoje em dia você recebe um manualzinho de instrução. Sim. De tudo que você compra aqui. Não, você vai receber um treinamento físico, né? Você vai receber um treinamento pessoal sobre o teu produto. Sim. Tá? E já colou. Já colou. Eu vou deixar secando aqui, tá? E aí a gente, pra complementar esses vãos, a gente colocou dois vasinhos. Ah, é. Tá? Que eu já trouxe aqui, eles vão aqui. Eu já trouxe, eu dei duas demãos do laca vermelho. Laca vermelho. Tá bom? Trabalhei aqui com a tinta laca vermelho. Duas demãos aqui nos vasinhos. Mas tem também, na foto da peça já terminada, vamos colocar a foto. Vocês estão vendo que os vasinhos de MDF, eles estão com o coraçãozinho, não estão? Então, isso aí dá pra você fazer com a Dremel 3000 também, com a ponteira que faz gravação, que esculpe. Aí, eu só coloquei lá o moldezinho do coração, ou a mão mesmo, você faz lá lápis, o coração ou o desenho que você quiser e vai... Você quer mostrar na peça original? Sim. Fica mais perto, né? É, ó, o Paulinho mostrou lá a foto, né? Acho que se o Marcelinho puder pegar aqui mais de perto, ó. Feito por mim, com a Dremel 3000, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui bem de pertinho, ó. Tá vendo? Isso aqui foi gravação, ó. Gravação. Que eu só fiz o risco e daí, com a ponteira lá na ponteira, tendo essa ferramenta, que é o acessório de gravação, de esculpir, eu fiz o coração, os rajadinhos, tá vendo? Mas aí você faz o que você quiser. E aí nós entramos em cima desse trabalho envelhecendo com o betume. Sim. Então você vê essa profundidade que foi dada pela máquina, escurecido com o betume. Muito legal. Né? E foi isso. E foi isso. Meu Deus do céu. Chegou nos 50 mil? Chegou nos 50 mil? Ai, meu Deus do céu. Então eu tenho que fazer a pergunta? Ai, ai, ai. Eu tô esperando. O que será que eu vou perguntar? O que será que eu vou perguntar? O que será que eu vou perguntar? Já sei. Vamos lá. Vou virar aqui. Olha só, pessoal. É a primeira pessoa que acerta e aparece aqui pra mim, tá bom? Não adianta brigar depois, porque vocês sabem que tem aquela diferença. Então é a primeira pessoa que aparecer aqui pra mim, tá bom? Vamos lá. O Marcelinho mostrando. Tá dando pra ver? Tá. Olha lá. Então, um, dois, três. Quem colocar aqui primeiro o endereço da loja da Lili, que ficou aqui um tempão na tela, quem acertar vai ganhar esse avental lindo da Dremel. com o autógrafo da Lili. Vamos lá ver quem é? O endereço da loja da Lili, direitinho. Que tava aparecendo até agora, pouco. Vamos ver quem vai. É, a máquina é a Dremel 3000. Muito bem. Mas eu quero o endereço da loja da Lili. Vamos ver. Na Dremel. Tudo mundo tá... Aqui, a Joveiríssimo? É. Ah, é. Não tem o W... Não é a Jô, não. É a Katia. É a Katia Silva Neves. Olha lá. Lili.ferramentasdremel.com. Isso mesmo. Ah, vamos voltar aqui. Katia Silva Neves. Parabéns, Katia. Que legal. Você vai ganhar aí na sua casa. A Dremel vai te mandar um avental com o meu autógrafo com o maior carinho, viu? Pra você fazer muitos trabalhos, aí adquira a sua máquina também, a 3000, a 4000, pra você fazer trabalhos maravilhosos, né? Eu tenho certeza que vai ganhar em tempo, né? Em qualidade, não é? Quem faz muitas peças e precisa de maior produção. Eu já vou adquirir a minha. Já, né? Com água na boca, né? Já vou adquirir a minha. A Ana já ficou encantada desde a primeira vez que viu, né? Que mesmo. Dá pra fazer muita coisa. Dá. Você pode personalizar as suas peças, né? Sim. Você pode fazer efeitos novos, envelhecê-los. Você pode fazer, criar novos desenhos na sua peça. Então, assim, eu me interessei muito. Sem contar que além de, a gente mostrou algumas utilidades. Ela tem tantas outras. Tem mais de 200 acessórios, né? Não é melhor eu chamar o Johnny aqui pra falar só dos acessórios? Vamos falar que você entende, né? Ah, eu vou até tirar aqui. Vou chamar o Johnny da Dremel, né? Que ele, ninguém melhor do que ele pra mostrar, falar pra gente dos acessórios. Johnny. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a Lili utilizou dois acessórios que a gente tem, mas na verdade a gente tem mais de 200. Isso dá a possibilidade de trabalhar com vários materiais. Madeira, como você utilizou. Ah, mas tem mais materiais que eu posso usar. Plástico. O pessoal usa bastante em PVC pra fazer a luminária em PVC. Vidro, borracha, couro, acrílico. Tem bastante material. Faz gravação no vidro, quem faz lembrancinha. Nossa, muito legal. Ela pode ser utilizada ou pra esculpir, igual você fez com o coração, ou pra fazer gravação, pra afiar a ferramenta. O pessoal usa até pra afiar a faca de casa, tem um acessório pra isso também. lixar, igual o que você estava utilizando ali na peça. É, pra fazer igual a aliança, né? Pra fazer o polimento. O polimento, obrigado gente, é a primeira vez que eu apareço. Desculpa por tudo aí errado, mas faz parte. Imagina, imagina. Então é isso. Muitos, muitos. Vamos mostrar alguns. É uma independência mesmo, né? A gente pode mostrar aqui. Vamos ver. Vamos deixar aqui o Marcelinho chegar mais perto. Ó, pra vocês ficarem com água na boca. Quero ver todo mundo com a Dremel 3000. Tem a Dremel 4000 também, né? Tem a 4000, que é um pouco mais potente. Então, faz furos também, que aí tem as brocas. Tem a broca que é utilizada pra serra, pra serrar, que foi a que você utilizou pra fazer o recorte. Sim. Tem também os tubos de lixa, que foi o que você utilizou. Isso. Então você consegue comprar, depois que você tiver a ferramenta, todos os acessórios individualmente. Sim. A máquina pode vir com 10 acessórios, mas depois você pode ir equipando a sua máquina. Vai adquirindo. Vai adquirindo. E é legal a gente falar do preço, que é muito bom, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, mas tudo isso deve ser uma... Não é uma nota. O preço é muito bom. E na loja, né? Tem um preço melhor ainda, não é? Sim, com certeza. Na loja da Lili, que é uma parceira nossa agora. Tô muito feliz por você ter entrado pra família Dremel. Eu também. Os consultores têm uma vantagem no mercado. Conseguem um preço melhor. Sim. Além de você conseguir uma consultoria imediata. Então você consegue... Se você tiver alguma dúvida, você manda pra Lili. Tem o WhatsApp dela lá, tem e-mail. É só mandar na hora. Tem alguma dúvida. Sim, ali, por exemplo, na loja que tá aparecendo agora. Se você entrar na loja dela, aparece... Pra que é utilizado? Então lá, corta, esculpe, grava, esmerilha, afia, fresa, fura. E embaixo mostra as aplicações, os materiais que podem ser utilizados. Sim, e você tá em dúvida, já tira tudo aí. E aquele preço que tá mostrando ali, ainda é em 5 vezes sem juros, por ser na loja da consultora. É, então é um preço, assim, muito, né, Ana, muito bom. Muito acessível, né? Nossa, por tudo que a máquina pode fazer, né, Johnny? Sim, sim. Nossa, é um preço maravilhoso. Com certeza. Vamos esperar aí pra ver quem que vai pra Campinas, né, fazer o treinamento. Vamos lá. Vamos falar de novo. As 5 primeiras que comprarem, ou a 3 mil ou a 4 mil, né? Sim. Ou a 3 mil ou a 4 mil. Vão ganhar, então, esse treinamento especial lá na fábrica da Dremel, que fica na Bosch, lá em Campinas. E vão conhecer a fábrica. Eu conheci, fiquei maravilhada. É muito legal a gente que trabalha com artesanato conhecer as fábricas. É legal, você fica emocionado, né, de ver e tal. Então, as 5 primeiras vão ganhar isso. Mas, desde que chegue lá, né, chegando lá em Campinas, o transporte fica por sua conta. Mas aí, chegando lá, aí é só alegria também, né? Sim, sim. Vamos esperar esse pessoal, né? Vamos lá. As 5 primeiras. Obrigada, Johnny. Nada disso. O Johnny mais conhecido como Johnny Lover, né? É, é verdade. Nem quero saber quem, mas ele é o Johnny Lover, né? Isso. Obrigado. Mas ele é o amor. Eu queria agradecer a ele, ao Leandro, toda a equipe lá da Dremel, que receberam a mim, né, o nosso diretor, o Paulinho, com tanto carinho lá. E a gente viu tudo que as máquinas lá, eles me levaram para o treinamento e tal. Eu fiquei tão maravilhada, principalmente com o tratamento que o Johnny teve comigo. Então, por isso que eu até me senti aqui mais à vontade para brincar com ele, né? A gente sabia que ele ia ficar vermelho, porque eu falei do Johnny Lover. Obrigada. Não, tá sério. Um beijinho. Nada. Nada, viu? E novidade, né? Duas artesãs agora, trabalhando. Ai, dá licença. Também sou artesã agora, puxa vida. E será que a gente, então, né, depois de falar, né, tudo isso, de apresentar o Johnny aqui, a gente faz mais um avental? Mais um avental? Mais um avental? Ah, oba! Então, vamos lá. Ah, Maria Fátima da Conceição. Eu tenho uma antiga. Como posso comprar mais acessórios? Também na loja, né? A Maria Fátima da Conceição. Estou sem palavras. Vê a Lili trabalhando e fazendo ao vivo. É a live da história que eu acho que é. Precisei deixar registrado. Parabéns. Vânia, lá do Rio de Janeiro. Vânia! Você viu? A gente conseguiu, Vânia. Não, é. A gente trouxe ela. Vou fazer muito mais. Aguardem. A próxima live da Dremel. Aí eu vou vir com tudo. Vou fazer maravilhas aqui. Vocês sabiam que a Dremel 3000 dá para fazer trabalho até com coco, né, Johnny? Sim. Fizeram luminárias lindas com coco também, né? De avestruz. Ovo de avestruz. É? Sim. Então, olha quanta coisa que vocês podem fazer. Nossa. Então, agora é a próxima live que vocês vão ver só. Se eu não vou colocar mais ainda a mão na massa, né? Bom, vários beijos. Vou fazer outra pergunta? Vamos lá. Vamos, Ana. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Que será que eu vou perguntar? Ah, já sei. Ai, ai, ai. Vamos virar aqui. Primeira pessoa que acertar, vai ganhar outra vez que eu estou grafado, tá bom? Quem será? Quem será? Quem será? Pronto. Virou. Bom, a gente falou muito de acessórios. Mais de quantos acessórios tem a Dremel 3000? Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai acertar. Ah, né, 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 né. Mais de quantos acessórios? A gente falou aqui várias vezes, mas alguém vai acertar. Quer ver? Um, dois, e... Ah, Luiz Inete Ventura. Isso mesmo, 200, mais de 200. Parabéns, Luiz Inete. Ficou de ó. Muita gente que estava prestando atenção mesmo. Verdade. Parabéns, Luiz Inete, você vai ganhar aí também na sua casa um avental da Dremel. Ah, tanto a Luiz Inete quanto a Kátia, né, que ganhou, que acabou de ganhar. Escreve aí em box pra gente o endereço com CPF, RG, telefone, tudo bonitinho, pra gente passar pra Dremel pra vocês poderem receber pelo correio, tá bom? Muito obrigada pela participação. Isso mesmo, mais de 200 acessórios. Isso mesmo. É uma, é uma, as máquinas da Dremel, elas são pra acabamento, né, acabamento, precisão, então tudo que você precisar daquele acabamento e ter, assim, perfeição mesmo, porque o acabamento é tudo, né, no trabalho, a Dremel pode fazer por você. Então são máquinas de precisão e acabamento perfeito, né? E essa facilidade, né, que pra nós mulheres que sempre dependemos, né, precisamos pedir ajuda pra tudo, pra um parafuso, pra um acabamento de uma lixadeira, pra um corte, pra um, sabe, entalhar uma madeira. Então hoje a gente tem essa liberdade. Eu me senti animada em comprar uma peça que eu possa dar acabamento nas minhas peças sem depender do meu marido. O olhinho dela brilhava, assim. Não, foi. Isso mesmo, hoje eu posso fazer, né, que nem a Angelina brincou aí, que ela, pros carimbos dela, mas isso é verdade. Ela entrou numa brincadeira, mas isso é verdade. Hoje ela pode, ela mesmo, produzir os carimbos dela sem depender, única e exclusivamente da produção do marido, né? Sim. Isso tudo com uma máquina desse tamanho, né? Exatamente. É uma liberdade, né? Não é aquele trambolho. Ah, eu vou pegar a máquina. Você pega, manuseia lá, faz assim, olha ela aí na tela. Eu tenho certeza que muita gente ficou encantada, que quer adquirir. Então, vamos lá em lili.ferramentasdremel.com pra aproveitar um preço aí super especial que só na loja tem, dá pra pagar em cinco vezes e ainda, se for uma das cinco primeiras, ganhar lá aí da fábrica, né, da Dremel e com treinamento especial, né, especializado. Tá bom? Moana, acho que... É, a gente queria pedir desculpa, né, pelo problema. A gente teve um problema aqui de elétrica, infelizmente. Foi de elétrica, é, mas... Acho que a gente conseguiu mostrar pra vocês o que é a possibilidade do equipamento, né? Isso acontece em casa, acontece em qualquer lugar, né? Mas aí vocês vão ver mais ainda da Lili mexendo com a Dremel numa próxima live, logo, logo. Olha lá, tá vendo nas imagens? Olha lá que dá vontade, não dá? Inovadora, isso mesmo, inovadora mesmo. Bom, muito obrigada mais uma vez a Dremel, né, por essa parceria. Leandro, um beijão. Johnny Lover, um beijão. A toda a equipe lá que tá lá na Dremel também assistindo, viu? Um beijão pra vocês também. Até a nossa próxima live, né, com a Dremel, logo, logo. Mas hoje é... Terça-feira. Terça-feira. Então a gente se encontra na quinta-feira, às nove da manhã, na Play TV, que vocês sabem que tem na TV também, né, o Arte que Faz. Às nove da manhã, na Play TV. E à tarde, às 16 horas, numa outra live. Segunda, terça e quinta, às 16 horas, a gente sempre aqui no Facebook, tá bom? Ah, uma coisa muito especial, muito importante que eu esqueci de falar. Os materiais e o modo de fazer a gente vai colocar agora nos comentários da própria live, tá bom? Quem quer saber mais os materiais usados, aqui até pra fixar mesmo a Dremel 3000, a gente vai colocar tudo nos comentários do próprio vídeo, tá bom? E se você perdeu alguma coisa, o vídeo fica aqui, assiste aí depois, compartilha com os amigos, né? Obrigada pela audiência. Obrigada a todo mundo, eu espero que vocês tenham gostado aí do projeto. Qualquer dúvida do projeto, entra em contato comigo que eu ajudo vocês. Um beijo. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, amiga. Por dividir comigo aqui. Vou ficar mais segura aqui, porque é a primeira vez que eu coloco a mental, né, e venho fazer pra vocês. Ah, a gente foi bem, vai. Bom, eu dou um beijinho. Obrigada. De nada mesmo, amiga. Tchau, pessoal, então. Um beijo, gente. Um beijo, gente.